E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui com o Clash Royale e hoje nós vamos fazer um videozinho totalmente diferente, tá? Hoje eu estou aqui com o meu amigo Demontuz. Fala aí Demontuz, certo? Onde vocês estão? Então, ele é do meu clã aqui, Clã Driksters. E nós vamos fazer uma batalhinha. É óbvio que eu vou perder com certeza, já estou até avisando, né? Não se decepcionem porque ele está nível Arena 5 e eu estou na Arena 4 aqui. Que aliás, eu não tinha mostrado pra vocês ainda que eu já estou na Arena 4. Foi bem difícil chegar nessa Arena 4. Mas enfim, perde-se e ganha-se o tempo todo nesse jogo, né? Esse jogo é meu... É o que eu diga, né? Já fomos rebaixados várias vezes, né, Demontuz? Hoje eu senti o gostinho de voltar para a Arena 4 de novo. Mas não tem Arena 3. Meu Deus, se voltasse para a Arena 3 ia ser tenso. Não, eu acho que cara, ele é nível 8 na Arena 3, tem várias na Arena 4. Nossa! O que essas fragas estão fazendo aqui, atrapalhando o core? O problema de você voltar de Arena é que você volta com as cartas que você ganhou na Arena mais alta, né? Então, tipo, acaba ficando um pouco mais OP para quem está começando, né? Assim, você chega lá de repente com uma P.E.K.K.A. gigante, né? Não dá, né? Exatamente. Então, bora lá. Quando a gente terminar a nossa batalhazinha, amigável, eu vou abrir esse baúzinho que tem para abrir aqui, galera. Só tem um baúzinho básico para abrir. Mas vamos lá, eu vou chamar... Espero que ninguém aceite antes aqui, hein? Fique esperto aí, Demontuz. Realmente rápido. Vou escrever aqui teu nome. É capaz ainda de assim os outros aceitarem a batalha também. Bobo nunca se chegou assim de desafiar a Drica Game. Olha só a arena que ele está, cara. Bonitinha, né? Não é graça, eu gostei do rosa. Olha, eu vou soltando aqui a minha querida mosqueteira. E vou começar a construir as minhas coisas. Eu adoro construir, sou muito construtora. Olha lá, vem o corredor. Eu não sou chegada nesse corredor, não. Ok, vou jogar um bebezinho para acabar aqui com esse cara. Por que você congelou minha barraca, mano? Não era para congelar minha barraca. Tadinho dos meus amiguinhos. Meus cabeças amarelas. Eu ia sentir o gosto do Polo Norte. Eles vão ficar com frio. Vai, mosqueteira, dá um jeito aí. O negócio está feito. Tenho sucesso. Aí não vale. O que é que não vale? Aí não vale. Lá vem. Lá vem. O Elixir não sobe. Ah, infeliz. Como é que é o nome disso? Ataque. Ataque na defesa. Ataque surpresa. Isso sim. A gente está esperando tudo menos. Que o cara tenha uma carta forte, né? Já morri. Já foi. Já era. Ataque na defesa. Ai, meus goblins são tão fofos. Ok. Vamos partir para o ataque agora. Ai, meu bebezinho. Não congela ele. Tadinho. Que triste. Mata. Mata tudo. Deixa nada. Mata tudo. Deixa nada. É isso aí, galera. Bora. Tá tenso, hein? É que eu sou construtora. Olha lá. Já ganhou. Já sabia. Ia ser duas coroas. Isso é duas coroas. É. Tá certo. Ainda bem que foi uma batalha amigável. Olha o Laudelino. Eu chamo com o Fight. Olha o Laudelino. Vou lá. Vou lá com o Laudelino. Vamos ver como é que está o nosso amiguinho. Vamos ver. Vamos ver. Ixi. Esse é Henrique 133. É, 313. Ele é o Laudelino. Para jogar essa campanha. Laudelino solta um gigantão. E uma mini P.E.K.K.A. Eu? E eu como o gigante dele com os meus esqueletos. Bora lá, meu povo. Avança. O BGD que era para estar em primeiro. Está em 27. Nossa. Já era uma torre de coitado do Laudelino. Já era. É, tudo é questão de nível mesmo, né? Porque, não sei. Você está com quantas estrelinhas lá? Tu é nível o quê? Eu estou nível 7. 7. Acho que eu ainda não cheguei no 7. É, metade do 7. Então, as tuas torres são bem mais fortes que a minha, não é isso? Exatamente. Então, teve essa pequena diferença. Tipo assim, a diferença é muito mínima. Tipo assim, os 200 a mais, eu acho. Ah, mas na hora do ataque faz muita diferença. Ainda mais se eu não tiver as cartas fortes, né? Eu acho que, talvez, aquele meu deck não seja bom para o teu deck. Até que foi. Até que eu vou segurar. Por causa das casinhas, né? As casinhas, elas ficam distraindo demais, né? Então, o meu deck é que o ataque é rápido. Mas, eu acho que o ataque é rápido. Oi, Laudelino. Ele tem raio. Tem raio? Que safado. Ai, 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 ai. E se eu tiver seu raio, eu tenho aqui. Vai, 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 vai. Muito bem, ganhei. É isso aí, galera. Bom, então, vocês viram, era pra eu ter batalhado só com o Demo, mas aí começou a chegar a galerinha aqui, querendo batalhar também. Olha lá, o Bruno tá querendo batalhar também, ó. Mas eu não vou contra o Bruno, mas minha pau! O cara tá em primeiro lugar. O Bruno deve estar só o bicho. Nossa, ó o cara, tá com 2.225 troféus, já tá na Arena 7, mano, ele tá quase na última. Meu Deus do céu. Ele tá na Arena do Construtor já, né? Nossa senhora, ele tá nível 8 aqui no jogo. Que isso, nem pensar, se eu for contra ele, vai ser lavado assim, logo de começo ele já vai me detonar já. Bom, então deixa eu só abrir aquele baúzinho que eu tenho pra abrir. 36 ouros, flechas, bola de fogo, faz tempo que eu não uso, não veio mais nada. Tem um baú graça aqui. Nossa, deu sorte, Henrique. Deu muita sorte. É assim que se decide as batalhas. Beleza. Bom, tenho duas cartas aqui que eu posso upar aqui. Deu pra upar a horda de servos. Veio cartas dos servos aqui. Legal. Eu ainda não usei a horda de servos. Eu prefiro meus servos nível 6 aqui mesmo. Falta um pouquinho pra upar eles. Deixa eu ver se já dá pra pedir carta. Já dá, já vou até pedir. O que eu ia pedir mesmo? A mosqueteira, né? Pede os servos, eles são muito bons, né? Porque são o dobro dos outros, entendeu? Ok. Ó, já deu. Já vou upar. Não vou. Falta dinheiro. Peraí, deixa eu ver. Falta um money. 17 gemas. Ah, vou gastar. Money. Ah, vou desafiar o Bruno. Oh, delícia. Delícia, cara. Bom, é isso, galera. O vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, façam comentários. Compartilhem o vídeo nas redes sociais porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Demon, obrigado pela companhia. Valeu pela luta. Pertinho, precisando é só chamar. É isso aí. Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.